As notícias de fardos do Irã estão a rastrear os cinco petroleros do Irã que estão indo para a Venezuela. Os Estados Unidos disseram que considerariam medidas para impedir o Irã de entregar a gasolina ao regime de Nicolas Maduro em Caracas. O Irã oferece todas as capacidades de defesa ao Iraque, então o Irã oferecendo defesas antiaéreas para o Iraque. Aqui tem o empateador chinês que foi encontrado morto em Israel, também causando preocupação, atenção ainda mais. A Rússia supostamente transporta seis chatos sírios para o Irã após seu ataque israelita. As forças iraquianas lançam uma operação massiva contra o ISIS, o Estado Islâmico. A mudança da regra é um golpe para a Huawei, segundo a maior fabricante de smartphones do mundo. Então os Estados Unidos afançam para cortar a Huawei ter fornecimento global do 5G. Eles estão usando toda essa crise mundial para discriminar a Huawei também, irmãos, dos Estados Unidos no momento. Militar russo desenvolvendo material novo que os ratares inimigos são incapazes de detectar. Imagens registram a presença de tetuparões no mar de âncara dos reis. Suposta queda de no OVNI em Magé intriga internautas brasileiros. Viste que mostram OVNIs no Rio de Janeiro geram uma série de memes e brincadeiras na internet. Muitas vagas de emprego serão extintas na crise, diz o maior gestor global. E o aeroporto de Miami aprendeu o pacote de insetos asiáticos que teforam árvores frutíferas. Israel procura instalar laços com a Turquia sobre interesses comuns na Síria. Outros terroristas suíces escravam da abrição no nordeste da Síria. O outro avião turco é apatido pelas forças do exército líbio perto da fronteira tunisiana. A Turquia recheita as tentativas de permitir que clubes curtos participam no processo de paz sírio. Nova crise tem início esculpando. Os Estados Unidos consideram mover bombas nucleares perto da fronteira russa. Os russos estão chegando. Dois grandes navis de cargas carregando tanques. Veículos vão para a Síria. O embaixador russo recheita as reivindicações da russa. E o Irã tirar cara a Sade. Então estava rolando um poato que o Irã e a Rússia estavam querendo remover o Sade. Mas até o oficial iraniano aqui bate na mente. É mentira sobre a Rússia e o Irã removeram o Sade. A Turquia pede a NATO, as sanções, a ONU, as sanções do Atlântico Norte, a OTAN. A Turquia pede a OTAN para que intervenha mais uma vez na Líbia. A gente está acompanhando que a Turquia está intervenindo na Líbia. E também quer que a OTAN participe dessa intervenção. Isso é contra a Rússia, contra o Egito. Guerra grande na Líbia ali, irmãos. Vamos seguindo aqui. E os ataques militantes, surpresa, levam a confrontos pesados no sul de Eitibit. Ali no norte da Síria, irmãos. Estão confrontos pesados no momento ali. A Turquia também está apoiando esses rebeldes aqui. Lá na Síria também. Lá na Líbia também. Aqui alguns comentários da irmã Erika Liu. Enquanto não destruíram Jorge Soros, Fundação Forte, MacArthur, Maçonaria e Pion Perks. Nada no mundo vai mudar. Parabéns, Alucinei. Meu irmão aqui agradecendo pelos cumprimentos. Irmão Victor. Aqui a casa só está aprendendo em Venezuela. Estão falando que estão na FIS militares. Travestiços e petroleiros. Irmão Mitch aqui. Irmão Marcelo também. Irmão Rodrigo. Irmão Ivan. Pode-se o corteiro aqui. Falando do seu eclipse anular. O Inandrômetra. Esse eclipse que vai acontecer agora no dia... Aqui ele falou que no dia 26 tu tosse. Então ele viu a peste. E agora esse próximo que vem em junho. Esse próximo eclipse anular. Ele falando. Irmão também. Tu bota o seu corteiro falando isso aí. Irmãos. Aqui o irmão Animatate Amaral também. Sempre dando o apoio. Aqui entre outros aqui. Irmão. O que está sendo aos Fala Victor. O Antréia. Falando aqui do príncipe William também. Fala que pode ser até o Luiz Arthur. O filho parece do príncipe William. Se eu não me engano. E é isso aí irmãos. Agradeço a todos por participarem. E por estar tirando o seu like irmãos. Até o próximo vídeo. Fique com o Sine Bueno. 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 Fique com o Sine Bueno.